É pessoal, boa tarde! Vocês estão mal? Pois é pessoal, vou fazer um vídeo aqui. Hoje é quarta-feira, dia 27 de 6 de 2023, agora 15 horas e 40 minutos. Então, mostra aqui como é que está aqui, pelo menos a ponta norte aqui do contorno Mestre Álvaro, ok? E vamos fazer esse percurso aqui, até lá no contorno, onde ele vai sair, que é a ponta sul, beleza? Aqui já está o início mostrando aí, vai entrar aqui, quem vai aqui em sentido sul, vai entrar aqui. E quem vem lá do sul para o norte também vai sair aqui, bacana, né? Quilômetro, vou mostrar o quilômetro ali para vocês. Pessoal, a princípio aí vai ser, pela matéria, 19 quilômetros, né? E meio. Então, vamos fazer o comparativo aqui, quantos quilômetros vai ser aqui? Ali vai ser 19 quilômetros e meio, sem cruzamento, sem semáforo. Vai ser uma maravilha, né? Nós que é do norte lá, está aguardando muito, né? Essa finalização de obra é 248 aqui, viu? Quilômetro 248. Está vendo ali? Tão boa carreta aí, não sei se vocês observaram. Está tombada ali à minha esquerda. Meu Deus. Pois é, esse trecho aqui, que pega aqui o município de Serra, aqui é norte do Espírito Santo e Carapina ali, que é acúmulo de veículo ali, é muito grande, né? Então, vai tirar nós, rodoviários, que no caso, só vai passar aqui viajando, né? Não vai acessar aí a região de Serra, região de Vitória. Isso vai ajudar demais. Aqui, a carreta ali, pessoal. Tão boa lá, ó. Meu Deus. Tudo amassado. E lá só estava a pedra de granito. É triste, né? Ver uma situação dessa aí. Meu Deus. Sempre que estou começando a fazer os vídeos, eu estou deparando com essa situação aí de acidente, né? Não é bacana, né? É triste pra caramba aí. A estrada hoje em dia, nós, condutores, né? Todos nós, usuários, muitas das vezes, né? Estudo diz isso, que a principal causa do acidente aí é nós mesmos, condutores, né? Não a situação de via, falha mecânica, né? Que fica bem lá embaixo no ranking, né? O principal fator aí é o próprio condutor. Meu Deus. Pois é. Então, em dezembro agora está previsto a ser entregue essa obra aí, Contorno Mestre Álvaro. Agora em dezembro. E era pra ser em agosto, né? Já era pra ser, a gente já está quase prestes a passar nela, mas era pra ser em agosto. Aí fez aí uma prorrogação e vai ser pra dezembro desse ano, né? Então, está aí poucos meses aí pra gente não acessar esse trecho mais. É um trecho que engarrafa muito. Pessoal, quem conhece aqui, BR-101 aqui no Espírito Santo, sabe que é um trecho muito complicado de passar. Meu Deus. Pois é, aqui ó, na segunda-feira, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, cara. O PRF aqui, o nome dele é Alexandre Oliveira. Estava conversando com ele aqui, ele parou pra fazer uma abordagem rotineira, né? Documentação, carga, caminhão. Enfim, a gente começou a conversar. Quando nós deparamos aí, estava um bom tempo já conversando. Aí eu peguei o nome dele, né? Peguei o nome dele e falei, ó, próxima vez que vai fazer um vídeo aí, eu vou estar falando de seu trabalho aí. Excelente trabalho ali, é o PRF Alexandre Oliveira. Abração pra você, viu? Quando está acompanhando o canal lá, abração, viu? Nesse posto aqui, no município de Serra, aqui na BR-101, no Espírito Santo. Pois é, dá pra vocês ter a dimensão como é que é? É isso aqui, ó. Então a gente vai aí, nós vamos aí agora, indo devagar, devagar, até chegar lá, perto da garagem ali da empresa de ônibus que tem ali, já chegando no perinto urbano ali de Serra. Aí já pega a duplicada. Aí mesmo assim, vai agarrando aos pouquinhos, né? Então é um trecho aí que esse contorno mestre Álvaro vai ajudar demais, pessoal. Demais, demais. Os amigos comentaram aí que estavam acompanhando a matéria, que vai ser concreto, né? É... Aí eu fui aprofundar a questão do piso, né? Concreto, piso igual esse daqui que é asfalto, né? Piso concreto é uma matéria-prima bem mais barata, né? E a Tura tem mais resistência, né? É... Aos pesos, né? Inclusive de caminhões, né? E sol, chuva, tem mais resistência do que o asfalto, né? Então ali vai ser quase todo ele de concreto, né? É... Pois é. E vocês aí? Como é que vocês estão? Ô, pessoal. Essa semana foi difícil estar trazendo vídeo segunda e terça-feira aí. E não consegui trazer muita correria, mas graças a Deus é trabalho. A gente tá desenvolvendo um trabalho aí. Beleza? E hoje eu consegui já, né? É... Hoje, quarta-feira, postar um vídeo, né? É... Esse vídeo, posteriormente, vocês vão ver bem mais pra frente, que eu fiz mais um vídeo da minha primeira viagem. Essa é a minha segunda viagem aí pro estado do Rio de Janeiro. Agradecer aos amigos que deixam mensagem aqui no canal, que me acompanham aqui no canal. É... Meu trabalho aqui, consigo trazer as filmagens aí. Beleza? Então... Então, vou lembrar aqui de vocês, né? Hoje é dia 26. Dia 26, meu amigo Sandro Sobrinho. Lá de Espera Feliz. Tá completando o ano bem casado, né? Que maravilha, hein? Deus abençoe ele e sua esposa, Edneia. Hoje também, dia 26, meu filho Guilherme Luciano. Tá completando 20 anos. É... 20 anos. Papai do Senhor abençoa sempre os seus passos, né? Valeu, meu amigo Sandro Sobrinho. Esposa de Edneia. Obrigadão aí, tá? Por estar deixando aí as mensagens pela confiança, tá? Feliz aí por cada mensagem de vocês. Beleza? Então, então, eu vou ir lembrando de vocês. Vai ser um vídeo longo, tá? Porque depende muito dos desenvolver do trânsito aqui. É... Só pra você ter ideia, né? A princípio, vocês viram ali? Que ali é o quilômetro 248. 248 mais alguns metros, né? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, né? Porque lá é o 279. Já vou adiantar lá onde vai ser a perna sul do contorno desse árvore. Onde vai sair. Onde nós vamos passar na frente lá no contorno, né? É... Ali ainda, Cariacica, né? Então, é... Na perna sul é o quilômetro 279, né? E aqui é o quilômetro 248. Então, são 31 quilômetros, tá? Ou seja, nós vamos rodar aqui nesse vídeo 31 quilômetros. Vocês vão ver quanto que vai demorar. E olha que agora é 15h47. Ainda não deu a hora de pico, né? A hora de... O pessoal tá saindo do trabalho aí. Que aí dá aquela mistura do trânsito... É... Aquela mistura aí do trânsito local com o trânsito rodoviário. Beleza? Então, são 31 quilômetros aí e vai ser trocado por 19 quilômetros e meio. E outra, tudo duplicado, sem cruzamento, sem semáforo. Vai ser uma maravilha pra nós, né? E todos vocês aí que vão fazer as suas viagens e passar pela BR-101 aqui no Espírito Santo. Beleza? Então, pessoal, bora lá? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. É... Se você caiu nesse canal aqui a primeira vez, tem muita gente. Muita, graças a Deus. Obrigado aí por dar esse clique aqui no canal. Então, eu sempre vou estar me falando, os amigos que já me acompanham, né? Então, eu tenho que explicar pras rapaziada que tá chegando aí todos os amigos e amigas. E tá chegando novo aí no canal. Então, meu canal aqui é vídeo de estradas, né? Legislação, caminhões novos, né? E eu vou trabalhando nessa vida de meu Deus aí nessa região nossa aí. Normalmente, tô muito no sudeste, né? E nisso, eu tô trazendo aí os vídeos, né? Trazendo os vídeos aí pra onde eu passo. Normalmente, a gente fala, ah, eu conheço, exemplo, o juiz de fora, né? Que eu vou muito. Não. Conheço, assim, eu passo pro juiz de fora, né? Eu não conheço. Conheço lá, 040, 267, né? E assim também nas outras cidades. Aí, os amigos que é da região, que é daquela cidade, comentam aí embaixo enriquecendo aí o vídeo. Pois é, isso aqui é um posto da PRF aqui em Serra. Aqui no município de Serra. Aqui no Espírito Santo. Beleza? Então, eu tenho um vídeo em várias regiões aqui. Você que gosta aí de acompanhar. Normalmente, eu gosto de fazer os vídeos sem corte, tá? Sem cortar. Vídeo na íntegra aí. Sem cortar. Tipo, daqui pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pra cá. Igual eu tô fazendo a série aí de Linhares até no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até Linhares eu terminei. A São Mateus. E as cidades daqui do Espírito Santo também. Olha o garrafamento, pessoal. Pista simples. Chegando aqui. Aqui já é região metropolitana. Desde quando passa Fundão, pra quem tá vindo do Norte pro Sul. Passou Fundão ali, já pega a parte metropolitana de Vitória, né? Região da Grande Vitória, né? Que abrange aqui em Norte. Pega aí Fundão, né? Serra. Depois pega Cariacica. Aí já vai pro lado de lá. Vila Velha. Guarapari, né? Viana. Então, acaba abrangindo, aumentando o leque. Vocês que me acompanham de BH, é como se fosse a grande BH aí, né? Contagem, né? Essas cidades próximas aí. Beleza? Ó. Cachorrinho é pra sair, ó. Olhou pra lá, olhou pra cá, ó. Tá passando aqui na frente. Se a câmera tá pegando. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Ah, não. Passou perto daquele carro. Tá ficando no meio da pista ali. Vem a carreta lá agora. Agora saiu. Aí o machinho. Achei que era fêmea, machinho. Parou por causa do cachorro. O cachorro que está saindo agora. Tranquilão, cachorro. Pois é. Vamos voltar aqui no nosso vídeo aqui. Aí vou fazer o vídeo aqui, pessoal. Você que gosta de me acompanhar aqui. Vou fazer o vídeo até lá. Quando passar na perna sul lá do contorno do Mestre Álvaro. Só pra vocês terem a dimensão. Porque futuramente, com a graça de Deus, nós vamos estar passando lá no contorno do Mestre Álvaro, né? Depois de pronto aí. Previsão de dezembro. E fazer o vídeo aí. Vocês pegam as comparativas. Lá na hora dessa lá. Se estivesse lá. Nós estava lá já todo o vapor ali, andando ali. Vai ser limite de velocidade de 80 por hora, né? Nós estava lá em 80 por hora. E agora estão zerando o pneu aqui, né? Pois é. Posto da PRF, quilômetro 250 e 2. Beleza? Então, deixa... Deixa você que vai continuar no vídeo aqui comigo. Normalmente a pessoa dá uma olhadinha aí e já sai o vídeo. Você que vai continuar no vídeo aqui comigo. O que eu faço aqui também? Aqui tem a parte... Tem a parte aqui no canal aqui dos amigos, né? De vocês aí que pedem um alô, um abraço, um salve aí. E eu vou fazendo as minhas anotações. E no decorrer do tempo aí eu vou estar... Eu estou trazendo, né? Vou me assinando aí. Um alô aí pra vocês. Muito importante quando vocês colocar aí pedindo um alô. No final do pedido aí, coloquei sua cidade, estado e o nome, tá, pessoal? Porque o YouTube às vezes manda o nome que está aí e o nome é totalmente diferente, tá? Eu já errei nome de homem, botei que era de mulher. É o que chega pra mim. Já peguei nome de mulher e já coloquei que era de homem, tá? Pra evitar isso aí eu consertar depois, bota lá embaixo lá e não vai ter erro, né? Pois é. Você tem aí a sua conta na plataforma YouTube. Então, do jeito que você registrou lá, vai aparecer pra mim. Se você registrar com um apelido, vai aparecer pra mim. Qualquer coisa que você registrar, vai aparecer. Beleza? Estamos entendido? Então, então... Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Vídeo longo, né? Alerta de vídeo longo. Então, vocês que gostam de me acompanhar aí. Muita gente aí me acompanha. Diego Santos, Praia de Mauá, Magê. Abraço pra você, viu? Obrigadão aí pela atenção, viu? Seu Afonso, seu Afonso Cilí para a Grande São Paulo. Abraço pra ação. Obrigadão aí, meu amigo Everaldo Cardoso, de Alto Recitiba, Minas Gerais. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção, hein? Pelo carinho aí, viu? Deus abençoe. Logo aqui na frente tem o amigo Benedito. É, Benedito Ferreira. É o bairro José de Anchieta. É, Serra. É Espírito Santo. Aqui nós estamos no município de Serra. Mas é logo ali na frente o bairro do meu amigo Benedito Ferreira. Beleza? Alguns comentários eu vou ler na íntegra aí, tá bom? Beleza? Meu amigo Robson Marinho. É. Beleza, amigo? Robson Marinho. Obrigadão pela mensagem aí, tá? Ah, tem um amigo aqui, ó. Lá de Araxá, Minas Gerais. José Raimundo. Lá de Araxá. Ô, amigo José Raimundo. Cê tá bom. Um abraço, hein? Obrigado por deixar a mensagem aqui. Amigo Debson Dormat. Também passando aqui pro canal. Meu amigo Hélio Brito. Abração, viu? É. O Hélio Alves também de Campos. Nos Goitacase. Valeu, valeu. E no sentido Rio mais um pouquinho tem o amigo Francinei Máximo lá de Casemiro de Abreu. Pois é, pessoal. O vídeo aqui vai tombando pneu. Cês vão ver uma imagem aí mais devagar aí. Mas tudo bem, né? Eu sei que muitos amigos aí, tem uns que não gostam dos vídeos longos, tem outros que gostam. Então, não tem a previsão de vídeo quanto tempo, né? Devido ao trânsito, né? Só sei que vai ser 31 quilômetros. Vamos percorrer aqui esse trecho que vai ser substituído por nós aqui que não vai acessar a serra, né? Vitória. Só vai passar sentido Rio de Janeiro, ouvido Rio de Janeiro, sentido Norte do Espírito Santo. E pra nós, São Nadia Linhares, São Mateus, Jaguari. Toda a Cidade Norte aí vai passar fora desse trecho aqui. Meu amigo Arivaldo Brabo. Arivaldo... É brabo mesmo, né? É brabo não, é brabo, né? Arivaldo Brabo. É lá de São José do Rio Preto, São Paulo. Obrigado, irmão. A mensagem que você deixou aqui foi isso. Boa tarde, amigo. Ótima viagem pra você. Que Deus abençoe sempre. Amém. Nas suas viagens. Abraço, Arivaldo. De São José do Rio Preto, São Paulo. Obrigado, amigo Arivaldo. Valeu, valeu. Vou tentar atualizar mais as mensagens, tá, pessoal? Essas mensagens é... É de hoje, tá? Foi mandado hoje no canal. Tô procurando pra... Tá aqui, tá? Tá tomba-pneu pra atualizar. Meus mensagens mais... É recente, tá? Amigo aí, Arivaldo Brabo. Lá de São José do Rio Preto, São Paulo. Meu amigo Paulo César. É, amigo Paulo César. Obrigado por deixar a mensagem aqui. Paulo César Rocha Pereira. Ô, rapaz. Obrigadão. Boa tarde, meu amigo. Elias. Deus abençoe sua vida. Tá aí, que apareceu pra mim aqui, ó. O nome em inglês. Mas, pelo jeito, é brasileiro. Aí, não sei. Aí, por isso que é importante lá embaixo deixar a mensagem, né? O nome, né? E estado. Beleza. Obrigado aí por deixar a mensagem aqui. Circuito Muribeca. É, quilômetro 253. Município de Serra, no Espírito Santo. Vamos que vamos aí pra... Agora começou a andar. Agora... Deu a desafogada. Mas lá na frente já tá o vento. O negócio começou a agarrar de novo. Um... Um... Três. Aí, já parou de novo. Para, para aqui. Anda dois metros, para. Anda dois metros e para. Não, não, não. Vai ser umas três horas. Esse trecho quando tá assim, pessoal, é mais ou menos isso aí. Tá umas duas horas pra lá. Trinta e um quilômetros. Vocês viram aí? Trinta e um quilômetros aí de pura tomba pneu. Desse modelo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou... Tá lá. Tudo parado. Eu vou encerrar. Quando começar a andar, eu volto a gravar. Tá bom? Beleza? Aguenta aí que daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal. Tá indo. Não é gazinho, mas tá indo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixar rolar aí. Tá bom? Eu vou deixar rolar. É um vídeo longo, né? Paradão aqui. Vocês conversando comigo. Enfim. Vamos que vamos aqui. Onde eu parei aqui nos amigos? Ah, parei no meu amigo Benedito Ascioli. Ô, meu amigo Benedito Ascioli. Senhora de Madre de Deus lá na Bahia. Tá viajando mais pra cima aí no Nordeste. É? É. Vê seus comentários aqui. Obrigadão pela mensagem, tá? Valeu, valeu. Jairo Lucas. Ô, Jairo. Obrigado, tá? Valeu aí. E aí, motora, tu tem um carisma inconfundível. Estive no Detran de Itaboraí, onde ontem à tarde, quem dera encontrar o amigo trecho. Ah, pois é, eu tô lendo a mensagem dele hoje, pessoal, dia 26, 10 de sete, quarta-feira, na terça-feira eu tava em Itaboraí. Passei ali, passei ali em Itaboraí, não encontrei até os amigos ali. Ah, não pode esquecer dos amigos não, hein? Encontrei até os amigos ali. Carlos Alberto, Lede Araruama e sua esposa Osana. Depois eu vou contar como é que foi. Calma aí, depois eu conto. Aí o amigo Jairo Lucas aqui tá falando que ele tivesse encontrado lá. Quem sabe, ô Jairo, a gente se esbarra por ele. Tô muito tempo, muito aí, viu? Aí, ô, perímetro urbano do município de Serra. Aqui no Espírito Santo. Beleza? Então, voltando lá, o amigo Carlos Alberto, Lede Araruama e sua esposa Osana. Eu passei ali, eu tava vindo, né? De... na BR-101, né? Sentido Espírito Santo. Depois que eu passei aquela entrada de Itaboraí ali, é que você pega... Quem vem do Rio de Janeiro ou da... onde eu passei na BR-493, aí você segue, né? Então, se você quiser ir pra Itaboraí, você segue direto na sua esquerda, aí quem vai à direita é um radarzinho de 60, aí segue pra... pra vir aqui pro Espírito Santo, né? Aí, passa um carro aí, cozinhou, olhou, tal... Aí já fiquei ligado, né? Sabe, né? A gente fica ligado. Aí eu falei, aí... A dona Osana... Ô, Osana, abraço pra você, viu? Foi lá e deu a mãozinha pro lado de fora. Para, para! O amigo Carlos Alberto, lá de Araruão, já tinha visto a placa do carro, conhecido, ultrapassou, olhou o letreiro, é ele mesmo. Aí teve certeza. Aí pariu comigo aqui e mandou encostar. Aí eu já vi que... se tratava de amigos inscritos, aí eu já... já baixei o vídeo e já falou, pá, beleza. Então, é... vocês viram aí no canal, né? A foto que a gente tirou. Aí o amigo Carlos Alberto entrou aqui no carro, convidei isso aqui, sentou aqui, a Osana sentou ali também. Eu falei falando na Osana, porque ela não gosta de falar dona não, tá? Aí ela falou comigo, chama de Osana. A dona não. Aí ela sentou, conversando aqui dentro aqui, batendo aquela foto. Muito bom. É muito bom encontrar, né, os amigos inscritos, né? Bacana, né? Fico feliz aí, quando encontro aí, significa que a gente é querida, bem-vindo, né? Então, fico feliz aí por encontrar os amigos inscritos aí, pela confiança que vocês têm aqui, pelo meu trabalho, ok? É... Já... Ambulância aqui. É... Respondendo aí as perguntas de alguns amigos, eu gosto de tentar... É... Eu quero dizer, eu tento, né, responder todo mundo, né? Mesmo que eu demore, eu consigo, né? Graças a Deus, eu consigo. É... Eu sou... Questão de filmagem, tá, pessoal? Filmagem é o meu amador aqui, tá? Eu não sou profissional em filmagem, não, tá? Beleza? Então, a gente tá aprendendo pra trazer melhor pra vocês aí, mas... É... Eu tenho que aprender muito a questão de filmagem. Apesar que o equipamento é um equipamento bom, top de linha, mas quem tá operando não sabe quase nada de filmagem. Beleza? Então, então foi isso acontecido aí que eu conheci os amigos aí. Carlos Alberto de Araruama e sua esposa, Osana. Obrigado, tá? E tem até um convite ainda de lá na casa deles, lá, mandaram o vídeo de lá na casa deles. É tentador o convite, hein? É muito bonito ali. Araruama e região, toda a região ali dos lagos é muito bonito, né? Só tenho a agradecer a vocês. Pois é, quase começando a andar, pessoal. Lá na frente, lá, depois do topozinho lá, vai ter um... uma duplicadazinha que vai começar a querer andar. É desse jeito aqui, né? Por que que a gente quer logo o contorno mestre A? Por causa dessas situações aqui, ó. Não anda, cara. Trava tudo. Aqui é terrível. Então, tem que ter paciência, né? É, meu amigo Val... Val Tensi Gomes. É, Val Tensi Gomes. Obrigado por deixar a mensagem aqui, viu? Obrigadão mesmo. É... Salve, guerreiro. Parabéns, guerreiro da rodagem, né? É porque ontem, ontem foi dia do motorista, né, pessoal? Ontem foi dia do motorista. E... Os amigos dele desejando aí os parabéns. Davi Lima, amigo Davi Lima. Obrigado, viu? Obrigado aí pela mensagem. Meu amigo Eduardo Freire. É lá de Santo Amaro, São Paulo. Ele escreveu hoje aqui. Cedinho, bom dia, amigo. Elias, uma abençoada viagem pra você. Amém? Um forte abraço. Eduardo de São Paulo, Santo Amaro. Obrigado, Eduardo de Santo Amaro, São Paulo. Valeu. É... Amigo aqui é o... O Marcos Giovanni. Vamos ler, abrir a mensagem dele aqui. Marcos Giovanni, bom dia, amigo. Sou de Serrinha. Ah, rapaz. Serrinha, onde eu comecei... É... Eu terminei a parte 11 e iniciei a parte 12, né? Do projeto lá de Linhares, né? É... Aqui no Espírito Santo, até lá no Rio de Janeiro. E fui até no quilômetro 190 ali, logo depois da reserva biológica União. Então, amigo Marcos... Marcos Giovanni, Serrinha. Abraço, irmão. Obrigadão, viu? É... Sempre eu parei pra tomar um café aí nesse posto aí em Serrinha. Muito bom aí, viu? Bom dia, amigo. Sou de Serrinha, Campos 50, Casa Rio de Janeiro. Quando passar por aqui, para pra tomar um café. Vai ser um prazer em... Conhecê-lo. Olha que bom, cara. Eu sempre parei mesmo, tá? É ali, é... Naquela... É... Lanchonete ali próximo do posto, né? Na... Na parte do posto. A gente para aí, toma um cafezinho que é 24 horas. É para na madrugada. Come alguma coisa. Se estiver com fome. Conversa os amigos um pouquinho ali. Encontra sempre a linha aí. Sempre mandando os amigos aí. Dá aquela despertada no sono aí. Segue a vida, meu Deus aí. Abaixa e até sentido Rio de Janeiro, capital. E tem muitos que vai pra São Paulo também, né? Valeu, amigo. Marcos Giovanni, Serrinha. Campos dos Goitacazos. Abraço. Obrigado por deixar a mensagem aqui, viu? Gilson Cavalho. É, amigo Gilson Cavalho. Valeu, amigo. Feliz dia do amigo. Ah, ele deixou aquela mensagem no dia do amigo, que foi semana passada. Valeu, amigo Gilson Cavalho. Meu amigo Vanderlei Oliveira. Ele escreveu aqui. Passou no lugar certo. Sou de Cataguases. Porém, hoje moro em... Ah, sim. É, quando eu estava passando em Cataguases pela primeira vez lá, eu fiz o vídeo nesse sentido Mira aí. Aí eu pedi se alguém fosse de Cataguases. Esse trecho... Era aquele trecho mesmo lá. Era certo. Não tinha um contorno, né? Mas ele respondeu, né? Os amigos aí, vai vendo o vídeo aí. E vai respondendo sim. Era o trecho correto. Valeu, meu amigo. Vanderlei Oliveira. É, tá lá em BH. Mas é natural de Cataguases. Obrigado, viu? Valeu. É, Rosane Martins. Ô, Rosane. Obrigado por deixar a mensagem aqui, viu? Pois é, pessoal. Aqui, ó. É, vai começar a andar um pouquinho agora. Vocês vão ver que o negócio já começar a distribuir mais. Mas é tenso, tá? É tenso, tenso mesmo esse trecho aqui sem... É... Sem ter uma outra opção pra passar, né? Então, se você passar na BR-101, Esse é o trecho, né? É por isso que a gente tá aguardando aí o contorno mestre Álvaro. Com a graça de Deus aí, vai tá saindo. Deixa eu ler uma mensagem do amigo aqui. O nome dele é Erasmo... Aí, eu ouvi direito. Erasmo Carlos? Rapaz! Então, amigo Erasmo Carlos aqui, escreveu aqui. Vou ler o nome dele todo aqui pra vocês. Erasmo Carlos Teixeira da Silva. Então, bora lá. O sinal vai abrir agora. Vamos que vamos. É... Olá, Elia Santos. Tudo bem? Beleza? Estão curtindo os seus vídeos? Que bom. Sou morador de Guapimirim. Mais uma. Gente, eu acho que aconteceu alguma coisa. Não é normal. Três ambulâncias, sim. Uma no desespero, né? Segurei um pouquinho pra sair, pra poder... Ele tava aqui na embalagem ali. Três ambulâncias. Vocês viram? Meu Deus. É que foi um acidente. Eu vim do norte agora e até então tava tranquilo pra lá. Então, continuar aqui a mensagem do amigo Erasmo Carlos. Olá, Elia Santos. Tudo bem? Estou curtindo os seus vídeos. Que bom. Sou morador de Guapimirim. É... Moro KM106. Próximo ao viaduto. Parada modelo. Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe. Amém. Valeu, amigo Erasmo Carlos. Valeu. Obrigado, viu? Parada modelo aí. Eu passei aí, né? Por duas vezes aí. Ali pra Ambev. Pra voltar pro BR-101 ali. RJ-132 e RJ-116. Beleza? Segundo semestre agora, ali na região. É Eco Rio Minas. Você que trabalha como caminhões. Tem um tipo de veículo leve aí. Não quer passar na ponte de Niterói. E a rodovia do contorno vai estar em fase de duplicação ali. Então, essa é um outro escape muito bom. Esse escape lá. O vídeo tá... Tem dois vídeos aqui. Na íntegra, tá? Pra vocês. E a passar por lá. Porque o vídeo vai te ajudar bastante. Porque... Se eu jogar no GPS. Talvez o GPS não dê aquela rota, né? Ou tem que jogar até Parada Modelo. Parada Modelo. Jogar até... Indo ali pra Friburgo. Aí chega na Ambev. Tem que jogar pra Itaborei de novo. Então, pode ser que o vídeo ajude aí. A vocês aí. Beleza? Valeu, amigo Erasmo Carlos. Ficou a Fibirim. Parada Modelo. A praça pra você, viu? Obrigadão aí pela atenção. Pelo carinho. Pelo apoio. Então, bora aqui. Aqui. É. Então, aí tá ali pra... Unidade. P.A. de Atendimento. Região de Serra aqui. Os bairros aqui eu conheço pouco. Você quer Vista da Serra. Vista da Serra 1, 2, né? Mas os bairros aqui de Serra. Que a Bersington Corta eu conheço pouco. Então, se você quiser comentar aí, tá? Fica-se à vontade aí. É. Trazer aí conhecimento aí pra nós. Beleza? Aqui, ó. Alguns carros vão entrar. Então, a gente já joga pra cá. Pra posteriormente voltar lá pra direita, viu? Os carros vão entrar. E tem uma entrada aí. Agora a gente volta lá pra nossa direita. Viu? É, que engarrafou só lá na pista simples. Logo lá na frente tem um semáforo, né? Então, agora aqui já liberou, já melhorou. Por quê? Tem um semáforo, né? E o contorno mestre-alvo vai ficar livre de semáforo. Vai ser uma maravilha, né? Vai ser um prazer. Eu fazer vídeo pra lá. Vídeo pra cá. Nós passando lá. Se Deus assim permitir. Amigo André Avelino. André Avelino, Lalia Santos. Já comprou o seu. Comprou o meu o quê? Mostre. Bom, o André Avelino escreveu aqui. Lalia Santos já comprou o seu. Mostre vídeos dele para a galera conhecer. Esse caminhão é pouco conhecido e subestimado com a pena. Ah, ele comentou no vídeo. Ah, sim. Agora eu tô entendendo. Ele comentou no vídeo aqui que eu fiz, né? Tava perguntando se eu comprei o meu caminhão novo, né? Quem dera, meu amigo André Avelino. Quem dera, né? Tava aqui tentando entender. Valeu. Não, não. Quem dera, né? Autônoma aí, tá difícil os programas do governo aí. Pessoal, quilômetro 260 aqui da BR-101 aqui, ó. Ó, radar, viu? Radar. Radarzinho aí pra quem vai aí em sentido sul, tá bom? Radar sentido morte aí, logo na frente. Essa daqui é só um cerco eletrônico, tá? Você vai em sentido norte, deparou nessa câmera aí. É cerco eletrônico, tá? Vocês viram que lá é o radar. Logo em seguida tem um cerco eletrônico, ó. Antes que pergunte aí, talvez o pessoal não saiba o que é cerco eletrônico. Aqui no Espírito Santo tem as câmeras, né? O cerco eletrônico de... Seria um antifurto, né? Vamos colocar antifurto aí, porque rouba-se, né? Sabe, toda a região aí, um veículo é roubado ou furtado. Passar por ali, uma vez feito o boletim de ocorrência, vai estar registrando aí. E assim é mais fácil recuperar aquela câmera ali, vai fazer o registro, né? Então, nesse estado aqui do Espírito Santo, o que tem aí de cerco eletrônico, ali, ó. Aqui é o 261 sentido norte, é ali, ó. É sempre na descida, né? Sempre na descida que eles colocam o radar para quebrar aí a velocidade, beleza? Então, não confunde estar passando para o Espírito Santo aqui. Radar, né? Eu vejo bastante esse comentário também com o cerco eletrônico. Como é que vai saber? O radar é obrigatório ter informativo da velocidade, tá? Então, antes vai ter, nele vai ter a velocidade, então é obrigatório, tá? Os radares ter a velocidade aí, limite, velocidade que ele vai estar aplicando a multa acima, né? Tipo 60, né? Então, vai estar lá. Radar de 60 por hora, 80 de 80, né? Então, tem vários aqui, 40, 40 vai estar lá. Se você ver uma câmera dessa, meia diferente e sem informativo nenhum, é cerco eletrônico. Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos aqui. Amigo Clóvis Fernandes, abraça aí, irmão. Obrigado aí pela mensagem. Valeu, valeu. Rosi Pereira. Ô, Rosi. Obrigado aí. Vai uma nova carabina. Valeu, Rosi Pereira. Obrigado, hein? Dia do motorista, né? Foi ontem, deixou aí sua mensagem aí. Felicitação. Obrigado, tá? Brigadão mesmo. Meu amigo Lindomar Ferreira, Tabatã, Bahia. Vamos que vamos aqui, quilômetro 262. É. Vamos adentrar aqui. Próximo agora da... Pegar a região de Carapina ali. E aí? Jorge Luiz da Silva, França. Deixou os comentários aqui no canal. Obrigado, tá? Meu amigo Jorge Luiz. Mercedes Benz é top. Pra mim é o melhor marca de caminhão. Por exemplo, pessoal. É... Amigo Jorge Luiz que deixou a sua opinião, tá? É... Obrigado a todos vocês que deixam suas opiniões aí. Claro que tem uns que tem a sua paixão com a marca. Gosta de uma, gosta da outra, né? Então, cada um aí no seu gosto aí. É... Que bom que vocês gostam, né? De acompanhar. Breve, breve. Porque aqui é um cerco eletrônico, ó. Aí vocês veem freada? Viu de freada? Porque as pessoas confundem, né? Acham que é radar. Então... Então a pessoa tá acostumando ainda com as câmeras de cerco eletrônico. Valeu, meu amigo! É... Deixou a mensagem aqui. Jorge Luiz. Brigadão, tá? Brigadão aí. Todos vocês que deixam a mensagem aqui. Acompanhando os vídeos lá dos caminhões também. Que é... Eu faço aí com muito carinho aí. Pra todos vocês aí. Que gostam, né? De caminhões. Ailton Santos. O Ailton. Valeu! Abraço. O Ailton Santos é lá de Teixeira de Feita na Bahia. Deixa no comentário aqui. Pagar pedágio pra andar em mão dupla só no Brasil. Mesmo. É uma vergonha. Pois é, amigo. Você vê, né, cara? Assim... É... A gente paga pedágio igual aqui no Espírito Santo, né? Desde 2012, 2013, né? Estão pagando pedágio aí. Em 2013 mais certo. Dez anos pagando pedágio aí. E tá aí dessa forma aí, né? O cronograma aí tá muito atrasado. Muito atrasado mesmo, né? Mas... Vamos ver. A Ex-Centro T1 quando foi pressionada, né? Entregou o ano passado. Vocês acompanharam o vídeo ano passado? É que eu trouxe aí? Então... Aí agora o governo tá tentando renegociar. Ou seja, tem que abrir uma nova... É... Isso que foi a matéria que eu tava lendo. Meu amigo Marcos de Ilhéus. Parabéns para nós, motorista. Trabalho com bota branca. Valeu, amigo. Marcos de Ilhéus. Obrigado em deixar a mensagem aqui, viu? Obrigadão mesmo. É... Amigo que me acompanha no trecho aí desse nosso Brasil. Brás para o Césio. Passando aqui, ó. Município de Serra, no Espírito Santo aqui, ó. Aqui à esquerda aí vai entrar por C-21. Tem C-21, C-22. São os bairros aqui, né? Do município de Serra. Aqui é um radar semáforo, ó. Radar semáforo aqui na madrugada. Não adianta encarar que ele vai te buscar. Né? Então, radar semáforo aí evita passar. Porque, ah, não tem ninguém, tá de madrugada. Mas ele vai ser ativado se você passar no vermelho mesmo. Sem ter ninguém na pista. Beleza? Radar semáforo é tenso, tá? É tenso. Ele não alisa. É sistema. Você mesmo que se dispara, né? A câmera aí, você mesmo se dispara. Vocês observaram quantos semáforos, passagem e pedestre, cruzamento, né? Vocês estão olhando aí? Pois é. Lá o contorno mestre-alvo não vai ter. Não vai ter cruzamento, não vai ter semáforo. Vai ter retorno, mas que os retornos bacana, que os retornos que eu sempre falo que é seguro, né? Ou por cima ou por baixo, né? Que retorno seguro. Eu creio que vai ser por baixo dos retornos lá. Tá vendo a maquete lá? Eu creio que vai ser. Mas mesmo assim, né? Vai ajudar nós demais, demais, demais. José Dimas Alves. Abraço. Obrigado. Deixar a mensagem aqui, viu? Obrigadão. Júnior. É, amigo Júnior aqui. Da onde que ele é? Deixa eu ver aqui. Nossa. Deixa eu ler aqui a mensagem dele aqui. Eu escolho algumas mensagens. Tem muitas pessoas. Pessoal, dá um escolho algumas pra mim estar lendo, tá? Tem algumas mensagens aqui que eu nem abri ainda. Tô abrindo aqui junto aí no vídeo aqui pra poder... Aí, mas depois eu repasso elas. Bom, amigo Júnior aqui falou. Me lembro da primeira vez que fui do Rio de Janeiro para Juiz de Fora. Descer na serra. Um Porsche. Um Porsche, né? Tá referindo a um carro Porsche. Na frente, eu com um Sieninha. Olha, não tem como, né? Comparar, né? Um Porsche com um Siena. Sieninha 1.4. Eu já tive o Siena 1.4 também, amigo. Na verdade, mito. O meu Siena era 1.0. 1.0. Pois é. Então, ele passou e eu decidi ir atrás pra brincar um pouco. Ai, ai, ai. Não sei o que passava na cabeça. Tô doido. Acabei que quase capotei o carro na curva. Misericórdia. É, amigo Júnior. Faz isso não, cara. Misericórdia. Ele tava no Siena 1.4 aqui, pessoal. Ele tava falando na viagem que ele fez no Rio de Janeiro para Juiz de Fora. Ali na 040, quando eu tô levando aquela série ali do Rio de Janeiro até lá em Juiz de Fora. Ele pôs Siena 1.4. Aí passou um Porsche. Ele resolveu acompanhar o Porsche. Mas capotou, cara. É, estabilidade, né? Arrancada. Controle de tração, né? Todo aquele item de segurança na condução aí. Eu já tive Siena também. O que o Porsche tem? Siena não tem nem um décimo. Siena é um carro bom. É um carro utilitário e popular, né? Econômico. Mas não é pra essa situação. Valeu, amigo Júnior. Obrigado por deixar a mensagem aqui. Depois deixa aí o nome aí do seu estado e município aí. Valeu. Obrigado por deixar o relato aí. Foi bacana. Já gostei. Mas apesar de não, né? Não faça isso. É muito perigoso, né? Você forçar, né? Você andar no limite da via aí forçando na curva. Pode ser que estore o pneu, estabilização vai embora. Também aquela região ali, que é uma região que a pista tem muito trecho ali irregular, né? Vocês observaram no vídeo aí. Só depois que sobe a serra lá, subiu a serra, aí começa a descer. Aí sim, senti da areal lá e que vai estar dando as melhoradas. Mas ali perde muita estabilização ali. Glória Soares, obrigado por deixar a mensagem aqui. Boa tarde, Elias. Estou assistindo os seus vídeos e gostando muito. Sou do Rio de Janeiro, capital. Glória Leite, obrigado, Glória. Valeu. Feliz aí pela sua mensagem. Muito obrigado, viu? Estamos aqui parados no município de Serra. É, aqui no Espírito Santo. Os amigos de Serra que me acompanham aqui no canal. Um abraço pra vocês, viu? Sempre deixando mensagem aqui, sempre acompanhando aqui, meu amigo Benedito Ferreira. Aqui do bairro José de Anchieta. Já passamos a entrada do bairro, tá? Já passamos a entrada logo aqui no cruzamento aqui atrás. Mas tá lembrado aí, meu amigo Benedito Ferreira. Aqui da Serra no Espírito Santo. Aqui é a BR-101, tá? Pegou o vídeo pelo meio? Pois é. Eu tenho umas cortadas no vídeo ali. Ali depois da BRF, o negócio tava tenso pra andar. Tava mais parado que tudo, né? Mas enfim, depois começou a andar. Voltei a filmar aqui. Mas a intenção aqui é pra mostrar esses 31 quilômetros aqui. Que a gente vai deixar de passar, com a graça de Deus, a partir de dezembro aí. Pra passar só 19 ali no contorno mestre alto. Aqui é o quilômetro 267. Começamos fazendo esse vídeo aqui lá no quilômetro 248. Tá? Então, vamos que vamos aqui. A ECO 101 0877 01 101. Precisou? Liga aí, né? Assistência. Liga aí, informação. Liga aí com situação atual da BR-101 em todo o estado aqui do Espírito Santo. Só ligar pra ECO aí, vai dar informação pra vocês. Jardim Topical, Jardim do Moeiro. É, entra aqui na tua direita. E vamos que vamos aqui. É, hoje o trânsito aqui nem esperado a 5 horas, né? 16 horas e 25 minutos. O negócio já tá tumultuado aqui, né? Meu Deus. Rogério Wagner. Valeu, Rogério Wagner. Prazer em te conhecer. Pode que um dia a gente vai se ver por aí. Fique com Deus. Ah, Rogério Wagner. Vai que falando de... A gente se embarra. A gente vai se ver. Não vê os amigos aí que eu conheci? Não fazia nem ideia que eu ia conhecer eles pessoalmente, né? A gente conversa sempre aqui no canal. E uma hora dá certo. Igual meu amigo Wesley Ramos lá de Magé. Foi sem programar também. Eu acabei passando por Magé lá. E topei ele lá, né? Então, vai vir e ele parei. E a gente aí fez aquele lanche lá. Tiramos aquela foto e batemos papo ali. E assim vai um contato aí com os amigos. Amigo Vladimir Cruz. Oh, meu amigo Vladimir. Como é que tá o Rio Grande do Sul? Ebrás, pra você, viu? Legal deixar a mensagem aqui. Passou aqui no canal aqui. Deixando aí sua mensagem. Tenho quatro irmãos, hein? Que moram em Itaboraí. Amigo Duval Duarte. Valeu, amigo Duval. Obrigado por deixar a mensagem aqui, viu? Valeu, valeu. Leia a mensagem aqui. Rapaz comentou aqui, pessoal. No vídeo que eu fiz como... Deixa eu ver aqui. É como trocar o filtro racói e o filtro combustível. Bora lá. Meu chefe, primeiramente parabéns ao canal e sua humildade. Obrigado, irmão. Aqui no canal chegou pra mim aqui o nome Arte Contemporânea. O procedimento é o mesmo. Caso queira agilizar o processo, é só colocar os filtros no compartimento já cheio de diesel. E bombar até a tampa do filtro do lado do tambor. Entre aberta. Bombar até vazar o diesel pela extremidade da tampa. Em seguida, rasquear, né? Rosquear é a tampa e partida. Valeu, amigo. Obrigado aí pela mensagem, tá? É porque eu tava fazendo o vídeo ali. Você pode observar com o máximo de cuidado pra não sujar o meio ambiente ali. Porque ali, o que que acontece? É um bairro ali e você sujar ali os fiscais, né? Pode ser que é punir ali que ali fica os nossos caminhões, fica ali, né? Então, sim, o jeito que você falou aí, você acelera muito o processo. Mas é bom fazer assim na oficina, né? Você acelera bem lá, que lá quando o óleo cai no chão, você vai lá, já tem um recipiente pra você pegar, tirar, enfim. Aí é mais assim, a sua dica é bacana também. Porque o cara quiser acelerar o processo aí, mas acaba escorrendo no chão, né? É por isso que eu tava com todo cuidado ali pra não, né, tá deixando o óleo escorrer. Mas se escorrer, depois tem o processo de lavagem, é sempre pouca quantidade, né? Beleza? Obrigado aí. Chegou pra mim aqui arte contemporânea, né? Então, tá sem aí um nome. Pessoal, a gente tem que acidente aqui na frente aqui, tá? Eu acho que é acidente, tá? Eu vou manter aqui, porque ali para... Eu prefiro, às vezes, ali ando um pouco, mas lá na frente garra, porque ali tem ponto de ônibus. Eu prefiro ficar aqui de boa, tranquilo, precisar evitar ficar trocando de faixa, né? Então, eu vou aqui de boa. Tem um acidente aqui na frente aqui, porque eu tô vendo ali as pessoas... Um carro atravessado, um fio de fiorino atravessado, e... Um telefone, alguém batou atrás de alguém ali, tá? É aí o acidente. Parou no sinal, três encaminhamentos de três carros, ó. Fio de 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 fio. Esse carro aqui bateu atrás da estrada. Meu Deus. Trasou vida de... Pelo jeito ali foi só, ó. Dando os materiais mesmo. Todo um telefone aí ligando pra seguradora. Enfim, é o que acontece, né? É... Metropolitana aí, acidentes diariamente aí, né? Nessa proporção. Então, contorno mestral vindo aí O vídeo tá aí pra mostrar Que o contorno mestral vindo aí Vai diminuir aqui As movimentações aqui dos veículos Nesse trecho aqui De carabina Tem outro acidente aqui na frente, cara Incrível Tô vendo ambulância ali Será? Meu Deus Rapaz Ou é a obra? A ambulância parou pra poder Só sinalizar Não, eu creio que é isso, né? Tem um guincho ali, ó É, tô trocando o semáforo ali Da passagem de pedestre Ah, e como eles tiraram o semáforo Que eles tão chamando aqui Porque É isso aí Agora é dar uma aliviada Pessoal, ó Dezesseis e trinta Hoje é o dia vinte e seis do sete Quarta-feira, dois mil e vinte e três Tá bom? Beleza? Virem como demora a gente passar aqui É, mistura-se o trânsito local aqui da região aqui com o trânsito rodoviário Fica uma maravilha Nem nada anda Rosângela atinou com um abraço Obrigado pela mensagem de Campos 12 do Itacase Valeu, valeu Meu amigo Wilson Gomes Cachoeira do Primeirinho Obrigado, viu? Obrigado aí por deixar a mensagem aqui no canal Ó, que maravilha O negócio melhorou agora, hein? Lé, melhorou Aqui, vamos pegar ali o contorno aqui da Vitória, né? E vamos encerrar ali No quilômetro duzentos e setenta e nove Onde tem a perna sul Tá? Só pra mostrar o trecho aí Onde a gente não vai passar futuramente com a graça de Deus Vou ler a mensagem aqui do amigo Aqui é o bairro Carapina Vai sair aqui Opa Aqui, pessoal É aquela ferrovia Vitória Mina Não, quilômetro duzentos e setenta Aqui, ó Vou passar por cima dela Aqui, às vezes passa impercebida A gente nem percebe, né? Aqui é a ferrovia, ó Passando em cima dela aqui agora, ó É Transporte ferroviário aí do nosso Brasil Pois é É o Carlos Robson Dias O que ele escreveu aqui? Bora lá Beleza, Elias Parabéns pelo dia do motorista Obrigado Incrível que Para ceder rodovias decente Temos que pagar pedágio Pois é, né? Por que então não se acaba com o IPVA? Boa pergunta, amigo Bem colocado, cara Bem colocado Que deveria ter o mesmo objetivo É o Opção de Duque de Caxias Tá aí uma pergunta aí Que sempre, né? Porque os impostos, né? Em combustível Imposto Imposto De 6 a 20 De 6 às 10 Restrição aqui No período urbano de Vitória O PBT De 23 toneladas Aqui é O viaduto de Carapina Aí a Vitória Aqui, ó Opa, Vitória É Segue aqui A esquerda Beleza Então aqui Vamos iniciar aqui O contorno É Vamos pegar aí o sol Logo de frente HDR da câmera Agora vai trabalhar Com uma beleza Vai sofrer, né? Porque o sol tá Logo na De frente mesmo Olha que maravilha Aí, rapaz Depois uns dias de chuva Aqui no Espírito Santo Pessoal Tem que O tempo deu uma firmada aí, né? Olha isso, cara Quilhão de 271 É Inicia aqui O contorno Quem vai em sentido aqui Em sentido sul Igual eu Estamos indo aqui Que amanhã Quero estar aí No Rio de Janeiro Com a graça de Deus O sol tá castigando Baixar meu quebra-sol aqui Porque Pois é, pessoal Tá gostando do vídeo? Comenta aí Como é que é Como é que vocês estão Gostando do vídeo aí Tá bom? Beleza? Tão vendo aqui Um amigo pediu uma passagem aqui Acho que ele vai entrar ali Ele vai entrar ali Beleza? Tão gostando do vídeo aí? É, o vídeo aí É pra você entender, né? Era pra ser mais Inábil Mais fluidez Mas enfim Não dá, né? Esse trânsito aqui É complicado, né? Mas enfim A gente tem esperança Que Isso vai melhorar Meu amigo Júlio Messi Visconde do Rio Branco Rio de Janeiro Obrigado aí Sempre ligadinho aqui no canal Feliz aí, irmão Obrigado, tá? Obrigado mesmo aí Pela confiança O amigo aqui, ó Amigo Júlio Messi Ele escreve a mensagem Lá embaixo Ele deixa o nome dele É, a cidade e estado Isso me ajuda demais Ah, aí eu não perco Me ajuda demais, né? Que você tá Fica certo, né? O que é melhor agora? Fechou agora Rapaz, já tá vindo aí atrás É, me ajuda demais Porque você consegue, né? Tá Já Acaba decorando Você fala muito aí No nome dos amigos aí Cidade e estado, né? Júlio Messi Visconde do Rio Branco Toda mensagem Deixa lá embaixo Isso é muito bacana Beleza? Então, pessoal Já dá pra ver, ó As As montanhas Nas pedras aqui Que dá nome aí Ao contorno Ao mestre Alvon, né? Quer dizer, ao mestre Alvon Que vai dar nome Ao contorno Ele está em obras aqui também, né? Agora aqui já começa Já a andar Aqui a velocidade é 80, tá, pessoal? 80 por hora aí Aqui no No contorno De Vitória Até os veículos se espalhar Os veículos lentos aí Até se espalhar Demora um pouquinho, né? Tins Essa empresa Tins aí, ó Ô, meu amigo É... Pabro Pabro Silva Aí, ó Onde ele faz as coletas aí No Tins É... Aqui Aqui é a Serra Município de Serra Tá? Mas esse contorno É que ele liga O município de Serra Com o município de... É... Cariacica, tá? Fala-se contorno de Vitória Eu expliquei É por causa do contorno Mestre Álvaro Beleza? Ó o Tins aí Funciona aí 24 horas por dia aí Meu Deus Esse Brasil nosso Pessoal trabalha, pessoal Trabalha com força aqui, ó Pessoal que vem na lateral aí Né? Aí espera eles entrarem Depois que eles entram Você vem ali Vire o mestre Você tem que frear atrás Porque eles pegam e entram na frente Aí eu já mantei aqui à esquerda Pra evitar Ó lá Tem que pegar a velocidade, né? Muitos veículos aí Agora Vamos pra lá Nossa posição de origem Tranquilinho, tranquilinho Beleza Mas como passei lá o sinal Tava fechado Não vi ninguém Tinha ninguém Tinha ninguém Vindo atrás Esse é pesadão aqui, ó Saiu ali do Tins É Galera do transporte aí Já com as cargas Prontinha Trabalhar Quilômetro aqui? Aqui é o quilômetro 275 Cadê meu amigo aqui? Meu amigo Vanderlei Coutinho Boa tarde, meu amigo Feliz dia do motorista Obrigado Vanderlei Coutinho De Cabo Frio Rio de Janeiro Valeu, meu amigo Vanderlei Coutinho Deixando mensagem aqui no canal Obrigado, viu? Obrigado, obrigada Ontem foi dia do motorista Ontem dia 25 de sete Dia do motorista Joana Teles Boa tarde, Elias Manda um abraço para Joana E Lindolfo De Cabo Frio Nós adoramos Te acompanhar nas viagens Ô, Joana Um abraço pra você, viu? Lindolfo Um abraço, viu? De Cabo Frio E Rio de Janeiro Região dos Lagos Obrigado, tá? Joana Joana E Lindolfo Obrigado Dá o mesmo aí Pela confiança aí Tá acompanhando aqui Nas minhas viagens Aqui é tudo natural Aqui é tudo natural, tá, pessoal? Aqui é tudo natural Não tem como você Fazer uma viagem Só pra fazer vídeo, não Os meus vídeos É tudo viagem a trabalho, tá? É isso aí Então, vamos embora que bora Posto Serra Bar Parei ontem aí, ó Era às 11 horas da noite Estava indo embora Pra poder tomar aquele café Dá aquela energizada aí Pra acabar de chegar em casa Aqui é o quilômetro Vocês viram aí 275 Lá em Linhares É o 150 Aí você vai pra Linhares É na regressiva Né? Então, só fazer os cálculos aí Pra saber quanto que tem Até lá em Linhares, né? Pelas minhas contas aqui Se eu for ruim de matemática Os amigos de matemática aí É... Os professores aí De matemática Que acompanham o canal Matemática era bom, tá? Então, 125 quilômetros Lá em Linhares Beleza? Então, nós estamos Se aproximando aqui já, pessoal 77 aqui Lembra que eu falei Que é o 78 O 79 A saída ali da perna sua Aqui do contorno Mestre Álvaro Que vai sair no contorno De Vitória Um contorno em cima do outro Pois é, já começam a aparecer As placas aí, ó Obras, obras, obras É por causa do contorno ali, ó Perna sua Então, são 31 quilômetros aí Aqui, ó O quilômetro 178 Ou 278 Então, são 31 quilômetros aí Que vai ser trocado por 19,5 Vocês viram lá Onde nós começamos esse vídeo? Esse trecho que nós estamos fazendo aqui Rodamos 31 quilômetros Com engarrafamento Com semáforo Com passagem de pedra Isso aí, ó Vai sair aí, ó Entendeu? Pra quem vem Sair ali Vai ser a perna Ou seja, eu tô aqui Vou pegar o contorno mestral Já saí aqui Olha ali O viaduto Quem vem lá E vai sair aqui Pra pegar aqui Em sentido Rio de Janeiro Vamos passar futuramente Em cima desse viaduto aí Aí, ó Todas as obras aí, ó Que maravilha, né? Então 31 quilômetros Trocado por 19,5 E ainda com essa Facilidade Meu Deus Aí de sair Sem ter semáforo Sem ter cruzamento Isso vai ajudar nós demais E vai ajudar também Os amigos aí De região de Serra ali De região de Carapina ali Que não vai ter Essa junção Dos trânsito Né? Essa aí Aqui, ó Aqui nós já retornamos Pra ir daqui Trânsito local Com trânsito rodoviário Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Hã? Brigadão, hein, tá? Obrigado aí Pelas mensagens aí Feliz aí Pela Pelo apoio Carinho Em todos vocês Aqui no canal Tá? Deus abençoe Todos vocês aí Me acompanham Em minhas viagens Desculpem as minhas falhas A gente é falho mesmo Né? A gente tem as nossas As nossas falhas E os amigos Que eu não consegui Agradar aí Me perdoem E aqui é Eu faço o que eu gosto Né? E é o meu trabalho E graças a Deus Graças a Deus mesmo Tô fazendo vários amigos aqui Várias pessoas Tão me seguindo aqui Que eu tô levando Informação E consigo com isso Mais informação E amizade De todos vocês aí Beleza? Então Então Vai aparecer aí Na imagem agora A base de apoio Da Da Eco-101 Né? Cadê? Cadê? Cadê você? Ah lá Aí, ó A base de apoio Da Eco-101 Tá trafegando aqui Na região Né? Parada aí Vá Ir no banheiro Pedir informação Né? Todas as bases de apoio aí Né? No decorrer aí Da BR-101 Tem outras rodovidas Que nós no Brasil Que tem a base de apoio Vocês podem acessar ali Pra acessar o serviço Olha lá Serviço ao usuário Tá? Então pode acessar ali Dar um descansozinho ali E depois seguir a viagem Beleza? Tem um retorno antes Um retorno depois Pra você Ambos os lados Usufruir ali Da base de apoio Aqui da Eco-101 Valeu pessoal Muito obrigado aí Tá? Não esquece aí Se gostou do vídeo Tá? Dá um acessado no canal aí Se gostar Convido você a se inscrever aqui E você que já Tá me acompanhando aqui Não esquece De deixar aquele joinha aí Pra dar aquela força Aqui com o amigo Valeu pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos vocês E fui!